Pode cuscuz na low carb? Será que pode? Será que não pode? Por que que pode? Por que que não pode? Vamos ver isso aqui hoje! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E antes da gente começar, falando a verdade sobre cuscuz na low carb, que é uma pergunta que a gente sempre recebe, se pode, se não pode, por que e quando, se forçar um pouquinho, etc. Tem alguns pedidos pra você que vão ser super rápidos de fazer. Primeiro, curte o vídeo aqui, deixa o seu joinha. Segundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeo novo toda semana, tem receita, dica e muito mais. Terceiro, ativa o sininho pra você receber os vídeos. Só inscrito nem sempre recebe. Quarto, deixa um comentário dizendo que você fez tudo isso e quinto, grita, Senhor Tanquinho ou melhor. Esse último passo é opcional, mas altamente recomendado. Dito isso, vamos falar do cuscuz. E o que seria então esse misterioso alimento chamado cuscuz que tanto gera dúvidas? Vamos ver aqui justamente o que é o cuscuz. Trouxe aqui uma embalagem de cuscuz, tem meio quilo de cuscuz. E vamos ler os ingredientes e as informações nutricionais. Vamos lá, ingredientes. Sêmula de trigo duro. Alérgicos contém derivado de trigo. Sim. Pode conter soja. Contém glúten. Ok, então esses são os ingredientes. É basicamente uma variação do trigo, pelo que a gente entendeu. Vamos ver então quais são as suas informações nutricionais. Então vamos lá, a cada 100 gramas de cuscuz, nós temos 360 calorias, 1.6 gramas de gordura, 74 gramas de carboidrato, 3 gramas de fibra e 13 gramas de proteína. Você pode perceber que o que ele mais tem mesmo é carboidrato, do qual uma parcela mínima, ínfima, praticamente desprezível é de fibras. Então é basicamente um monte de carboidrato sem nenhuma fibra junto, o que vai fazer subir a sua glicemia sanguínea e vai ser basicamente uma fonte de energia para o seu corpo, sem muito nutriente associado a ela. Além disso, a gente também viu que o cuscuz é basicamente apenas trigo. Então isso pode ser um problema a mais para várias pessoas, né? Porque vamos ver, o arroz, por exemplo, também é praticamente só carboidrato. Porém, o arroz é um carboidrato mais ou menos inofensivo, digamos assim. Ele é basicamente glicose pura. Enquanto o trigo tem alguns antinutrientes que podem causar problemas para muitas pessoas. Ele tem o glúten, ele tem a glutinina de germem de trigo, ele tem os frutanos que dão problema para quem é sensível a FODMAPS. Se você não sabe o que é FODMAPS, mas você tem azia, má digestão, gases de extensão abdominal, síndrome do intestino irritável ou qualquer coisa assim, comenta aqui embaixo quero saber sobre os FODMAPS que eu vou te mandar um vídeo sobre isso, que eu explico exatamente como que é a solução para esses problemas, tá? É uma classe de alimentos que irrita justamente quem tem esses sintomas. Sendo assim, se você é uma pessoa que já não lida bem com o trigo, por exemplo, não pode comer um pãozinho que você não fica ali 100%, sua digestão não é completa. Se você é celíaco ou tem sensibilidade não celíaca ao glúten, o cuscuz não é para você. Não precisamos nem entrar no mérito das informações nutricionais de ser carboidrato, de não ser, porque justamente ele tem compostos que vão fazer mal para você se você é essa pessoa. Então, se você quer cuidar de você mesmo ou você mesma, não vai fazer bem para você consumir o cuscuz. Agora, especificamente sobre os carboidratos. Esse é um alimento que não faz nenhum sentido você consumir se faz uma dieta mais baixa em carboidratos, como a dieta low carb ou a cetogênica. Se você quer saber a diferença e a semelhança das duas, comenta low carb ou cetogênica aqui embaixo que eu te mando um vídeo que eu gravei explicando justamente isso. Porque ele é basicamente uma fonte de carboidratos, sem ter muita nutrição. E nesse tipo de estratégia, low carb, cetogênica e por aí vai, quando a gente come carboidratos, a gente come de alimentos que tenham sim alguns carboidratos, porém, tenham outras coisas juntos, né? Tenham pouco carboidrato para começar, te deixam mais saciado. Então, eu estou falando aqui de brócolis, couve-flores, pinafre e outros vegetais liberados na cetogênica. Tem um vídeo sobre isso também aqui no canal. Procura vegetais liberados, cetogênica ou comenta que eu te mando esse vídeo. Mas também podemos comer até de algumas frutas, como limão, morango, abacate, coco, que são frutas que têm algum carboidrato, mas têm muito mais nutrientes, têm muito mais fibra. É muito melhor, em termos de escolha, do que você consumir sêmola de trigo, né? Consumir basicamente trigo misturado com água. Em termos nutricionais, esses alimentos dão um show contra o trigo, contra o cuscuz. E não vou nem falar, obviamente, dos alimentos de origem animal, como carnes, ovos, peixes, que são muito ricos em nutrientes e têm virtualmente zero carboidratos. A verdade é que tem vários alimentos que têm uma aura de saudável, mas que na verdade não têm nada de saudável, né? E muito menos não devem ser consumidos por quem está querendo ingerir menos carboidratos. Como, por exemplo, a tapioca. A tapioca é basicamente um amido puro e ela não tem nenhum valor nutricional, além de ser basicamente carboidrato. Mas pelo menos ela não tem glúten, né? A aveia é outro grão, assim como o trigo, que também tem problemas para muitas pessoas. Tem avenina, tem geralmente contaminação cruzada por glúten. Mas pelo menos ela tem mais fibras, né? O farelo de aveia, por exemplo, do que o trigo, do que o cuscuz. Então, assim, não é low carb a aveia, nem o farelo de aveia. A gente já falou disso em outro vídeo. Se quiser saber, comenta aqui o vídeo da aveia. Mas ela ainda assim consegue ser menos pior do que o cuscuz. E o cuscuz, no caso, é o pior dos três. E realmente eu não vejo nenhum sentido você consumir isso numa dieta baixa em carboidratos. Você pode consumir numa exceção. E você tem que saber o que acontece no seu corpo quando você faz uma exceção. Gravei um vídeo contando justamente o que acontece. E um estudo científico mostrou o que acontece quando você exagera e come 3 mil calorias de pizza. É bem legal esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quiser saber sobre ele também. Mas basicamente, como exceção, como alguma coisa ocasional, porque você gosta muito do sabor do cuscuz, você pode consumir. Você pode consumir qualquer coisa de maneira ocasional. Se você for uma pessoa adulta, saudável e responsável, que está só querendo perder peso e se sentir bem. Agora, se você é celíaco, se você é diabético, eu não consumiria o cuscuz em nenhuma circunstância. Especialmente, eu conferiria com o meu médico antes de fazer qualquer alteração na minha alimentação, nos meus medicamentos, ou no meu regime de atividade física e estilo de vida. Agora, para adulto saudável, se quer emagrecer, que eu sei que a maioria de quem está aqui no nosso canal quer emagrecer, quer manter o peso, quer ter um estilo de vida saudável, se sentir bem o tempo todo, com energia, com disposição, aí o cuscuz realmente é uma das piores escolhas que você pode fazer, porque ele não agrega em nenhuma dessas frentes. Sendo assim, se você quer fazer uma dieta low carb com segurança, com prazer, ou uma dieta cetogênica também, com segurança, com prazer, emagrecer, se sentir bem, o cuscuz não vai entrar como valor nutricional nenhum. Pode entrar como exceção, mas a gente não pode se enganar a respeito disso. Eu adoro, por exemplo, cerveja, que é um líquido rico em carboidratos. Eu consumo assim de vez em quando, uma vez a cada 15, 20 dias, uma cerveja artesanal, mas não estou me enganando, eu não estou falando, ah, eu vou beber cerveja pra me hidratar. Eu sei que é uma exceção. Então, você pode consumir o cuscuz, pode consumir aveia, pode consumir o que você quiser, porque você é uma pessoa livre. Porém, sem se enganar, né? Porque assim fica tudo mais fácil quando tudo fica às claras. Se você não tem noção do que pode comer nesse estilo alimentar, já que a gente falou de muita coisa que não pode, vou deixar aqui na tela um vídeo com 70 opções de pratos pra você se inspirar também. E aqui embaixo tem um link pra uma lista de compras low carb que você pode usar como modelo pra sua, pra você saber o que comprar quando for à feira, ao mercado, ao açougue, enfim, você ter a base pra montar seu estilo alimentar. Também tem um link na descrição pra você participar do nosso treinamento de refeições, pra você saber como montar suas refeições e emagrecer sem passar fome e sem sofrer, tá bem? Então é isso. Nosso treinamento e nossa lista de compras não tem nada de cuscuz, mas tem sim muita comida gostosa e saudável. Tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.